Você já passou por umas experiências meio bizarras lá no Shark Tank, né? O Felipe, ele me contou que ele assistiu uma que um cara foi lá apresentar um hidromel vestido de viking. O cara tocou um bagulho e tudo, cara. Porra, é isso aí. Assim, você deve... Aquilo ali, como é um show, dá pra entender por que esses caras fazem isso. Chamar atenção, aparece, não sei o que e tal. Mas a pergunta que eu imagino que todo mundo te faça, cara, e eu vou fazer também, dá pra encontrar umas pérolas ali. Sem dúvida. O programa é real, né? Quer dizer, tudo aquilo que você vê, ele é muito real. A única coisa é que ele é um pouco editado. Então lá, é aquilo que na televisão passa 15 minutos, 10, 15 minutos, lá acontece em 45. Mas é uma surpresa pra nós. A gente não sabe quem é que vai aparecer lá, nem pode ficar sabendo. Ou seja, é uma coisa que entra de surpresa. Agora, a gente precisa ser muito rápido pra poder perceber tudo aquilo que tá acontecendo, todo aquele movimento. E mais do que o negócio ali que ele tá oferecendo, é quem é o empreendedor? Quem é a pessoa que tá levando? Que faz toda a diferença. E o fato do cara parecer fantasiado de viking muda alguma coisa na tua percepção? Não, na verdade, eu vejo que cada um procura fazer alguma coisa diferente. E também é um programa de televisão. É um show. Então, é importante que, pra todo mundo, tenha esse lado TV. Aquele lado que as pessoas chamam a atenção. E a ideia dele é chamar a atenção, não só nós do Chartres, mas também é uma boa oportunidade pra ele chamar a atenção pro produto dele, porque aquilo fica no ar, fica na televisão. Com certeza. E todo mundo sabe a necessidade que é você ter alguma coisa diferente, diferenciada, pra que as pessoas falam, poxa, me lembrei, né? Você falou aqui, eu nem me lembrava, quando você me falou, pô, do cara vestido de viking, pô, me lembrei na hora que o cara chegou, era um chifre gigante e tal. Aquelas coisas que fica uma comédia, então acaba marcando. E mesmo se ele não tiver o investimento, se ele não sai de lá, ele pelo menos divulgou muito bem a marca dele e aquilo fica no ar muito tempo. Aquilo tá aí no digital e vai ficar no digital e ele tem uma boa oportunidade de estar divulgando o produto dele, se o produto dele te for bom, te for qualidade. Cara, bom, tem uns caras, tu disputa principalmente com o Semenzato, as paradas, não é, cara? Não, na verdade, a brincadeira ali, ou o negócio ali, ele é um negócio sério, mas não é que é uma disputa. Eu já comprei várias coisas com o Semenzato, juntos, né? O Semenzato tá há três ou quatro temporadas, né? Eu fiz a minha sétima temporada, enfim, então a história não é disputar, né? A ideia ali é a gente olhar a oportunidade que combina com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso realmente fazer a diferença. Eu não quero entrar como investidor num negócio só por entrar. Eu quero alguma coisa que eu possa acelerar, né? Que eu posso fazer com que, o que eu brinco e falo, né, lá, quer dizer, eu quero que um mais um vire onze, não que vire dois, nem quatro, nem cinco, ou seja, eu quero que realmente que faça a diferença. E às vezes acontece, como já aconteceu, de entrar numa disputa, às vezes com o Semenzato, às vezes com outra pessoa, às vezes ele fala, eu falo, pô, vou entrar com você. Eu falo, ó, isso não dá porque eu preciso, isso aqui tem muito a ver com as outras coisas que eu tenho e aí fica uma confusão, ou vice-versa. Eu já entrei em coisas até com ele, que depois eu vi que não fazia sentido e falo, não, Semenzato, então toca você e eu vou para outro caminho. Que é diferente, inclusive, do formato americano, né, que é o mais importante do Shark Tank, que é o dos Estados Unidos, que está em mais de cinquenta países esse programa. Mas o americano, se você ver, eles disputam mesmo, porque o americano, ele é bem nervoso na hora de negociação e eles têm ali um, é um formato diferente. Acho que no Brasil nem combinaria isso. No Brasil todo mundo é muito mais amigável, todo mundo é mais, né, companheiro. E lá não, então eu acho que não tem essa muito de disputar com um, disputar com o outro. Está valendo, está todo mundo junto e às vezes a gente briga. Lógico que a audiência gosta, né, de ver o bicho pegando, mas não é a intenção, não é isso. E às vezes não faz sentido ou às vezes a gente precisa competir, como já teve. Ele fez uma oferta, a Camila fez uma outra oferta e eu cobri, fiz para cima para o cara não perder. Ou seja, eu acho que é saudável, faz parte e no final acaba o programa, nós somos todos amigos. Que bom, isso é importante mesmo, que bom.